Diga Diga a Ele Preciso de mais, Senhor Preciso de mais Mais Quero muito mais Eu preciso Te ouvir E Te ver Tem que ter mais Mais Quero muito Mais Restitui O que se perdeu Eu preciso Te ver, Senhor Deixa que os anos Seguem os meus olhos Não deixa não, Senhor Ao passar do tempo Eu deixo de Te ouvir Não deixe que eu perca a Tua essência E nem que eu me acostume A não mais Te sentir Preciso de mais Mais Quero muito mais Eu preciso Te ouvir E Te ver Tem que ter mais Mais Quero muito mais Resistir O que se perdeu Eu não quero estar tão longe Estando perto Não Te ouvindo Não Te vendo Não sentindo Abro mão de ser Ele Pra ser menino Samuel Eu Te quero Te desejo Te veneno Passam dias Passam meses Eu Te espero Anoitece e amanhece Eu Te quero Mais Mais Quero muito Mais Eu preciso Te ouvir E Te ver Desesperadamente, Senhor Sei que nem mais Mais Quero muito Mais Restitui O que se perdeu Oh, Deus Não deixa que a frieza nos alcance, Senhor Não deixe, Senhor Que o comodismo, Senhor Nos abata Oh, Deus Nós queremos despertar Nós queremos nos levantar Nós queremos estar prontos Como Samuel Nós dispensamos os títulos Nós dispensamos os cargos Nós dispensamos, Senhor Os lugares de destaque Nós queremos estar perto Da Tua presença Perto da Tua arca Perto do Teu fogo, Senhor Oh, desperta, Senhor Eu quero mais Eu quero mais Mais de Ti, Senhor Eu quero mais Eu quero mais Mais de Ti, Senhor Eu quero mais Eu quero mais